Capítulo 482 a 483 Fujim pode ter tentado dar um sorriso agradável para aliviar a atmosfera, mas para Kurenai, parecia mais um sorriso pervertido, especialmente com aquele elogio dele, a raiva começou a aparecer em seu rosto. Você, você, você. Assim que Fujim viu a mudança na expressão de Kurenai, ele percebeu que havia dito algo errado. Termos como, muito bem desenvolvido, não devem ser usados nessa situação, pois são obviamente indelicados com ela. Olhando para o rosto vermelho de Kurenai e como ela estava ficando cada vez mais irritada, Fujim suspirou interiormente e imediatamente acenou com as mãos e tentou explicar com uma expressão um pouco envergonhada. Sinto muito. Eu não quis dizer isso. O que eu quero dizer é que seus seios são muito bons. Uh, não, isso não é verdade. Não, na verdade é verdade. Mas não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que... Quanto mais Fujim falava, mais furiosa Kurenai ficava. Finalmente ela não aguentou mais e imediatamente levantou a mão direita para dar um tapa no rosto de Fujim. Seu pervertido desprezível e sem vergonha. Fujim bloqueou facilmente a mão de Kurenai que estava prestes a lhe dar um tapa, e disse com um sorriso triunfante. Se você acha que pode me dar um tapa tão devagar, então você está obviamente sonhando. Você, 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 eu vou te matar. Kurenai imediatamente ficou mais brava e levantou a perna para chutar Fujim bem no estômago. Mas novamente sua perna foi pega por Fujim e segurada sobre seu ombro. E, você acha que um ataque furtivo com velocidade tão lenta funciona comigo? Eu te disse antes. Você não é rápido o suficiente para conseguir me atingir. Além disso, se você levantar sua perna dessa forma, você está praticamente me pedindo para. Fujim não completou sua frase e apenas lançou seu olhar para baixo, pois estava tendo uma visão direta e aberta do pote de mel de Kurenai. Sentindo o olhar de Fujim, Kurenai ficou mais envergonhada e imediatamente retirou as pernas. Então esticou o kimono para baixo para cobrir suas partes íntimas. Mas não ajudou muito. O comprimento do kimono era curto porque a altura de Fujim era apenas até o ombro de Kurenai. E mesmo quando Fujim usava o kimono, ele só chegava até seus quadris. Então em Kurenai, o kimono mal chegava até a linha do quadril. Vendo que seu rosto estava ficando cada vez mais escuro, Fujim suspirou e explicou diretamente. Bem, a razão pela qual tive que remover suas roupas foi que elas já estavam esfarrapadas, então não estavam cobrindo nada em primeiro lugar. Além disso, tive que tratar seus ferimentos. Se eu não tivesse lhe dado tratamento imediato, você teria morrido, então. Ao ouvir as palavras de Fujim, a expressão de Kurenai mudou. E naquele momento ela também percebeu que desde que tentou dar um tapa em Fujim ela estava sentindo dor e uma sensação de queimação ao redor do ombro e do peito. Sem dizer nada, ela se virou e abriu o cinto do kimono para verificar o estado do ferimento. E imediatamente viu as bandagens encharcadas de sangue. Começou a sangrar de novo. Certo. Fujim falou por trás. Kurenai não disse nada. Apenas assentiu levemente. Vendo-a concordar, Fujim disse. Eu não sou um médico nino profissional, então não consegui curar seu ferimento completamente. Mas consegui parar o sangramento e costurei. Isso geralmente é suficiente para iniciar um mecanismo de cura natural em nosso corpo. Mas como seu chakra está selado, então seu corpo não iniciou o processo de cura natural. O ferimento foi apenas costurado. Então você foi e fez um movimento rigoroso com as mãos. Então os pontos foram desfeitos e ele começou a sangrar novamente. E de quem você acha que é a culpa? Gritou Kurenai com raiva. Obviamente seu. Disse Fujim com uma expressão imperturbável. Kurenai virou a cabeça e lançou um olhar mortal para Fujim. Mas Fujim tinha uma cara séria e disse casualmente. Não fui eu quem pediu para você tentar me dar um tapa. Então obviamente a culpa é sua. Kurenai não respondeu. Ela estava sentindo dor de cabeça agora. Primeiro uma sequestradora. Depois ocágeis mortos vivos. E agora uma pervertida sem vergonha justificada. Ela não sabia que coisas ruins ela fez para ser forçada a enfrentar um karma tão terrível. Percebendo o silêncio de Kurenai, Fujim pegou um curativo e disse. Vem aqui. Vou costurar seu ferimento novamente e trocar os curativos. Nenhuma resposta de Kurenai. Fujim disse novamente. Se você não quer que eu faça isso, então eu não farei. Mas saiba que você não será capaz de sobreviver por muito mais tempo com esse tipo de ferimento. Também há veneno em seu corpo e ele ainda precisa ser limpo. E sem limpar o veneno você não será capaz de usar chakra. Eu tentei limpá-lo antes, enquanto você estava inconsciente. Mas, após minha análise, deduzi que não é um veneno comum. Então, seu método de limpeza é diferente. Eu precisava que você estivesse consciente para limpar o veneno. Então, é melhor eu primeiro costurar seu ferimento e depois limpar o veneno. Ou então você morrerá. Nenhuma resposta de Kurenai. Mas ela não duvidou de suas palavras sobre o veneno em seu corpo. E é a causa do selamento de seu chakra. Afinal, Orochimaru deu uma breve descrição do veneno que ele usou nela. E ela se lembra claramente. Fujim suspirou e recolocou as bandagens. Se você não quer acreditar no que estou dizendo, então a escolha é sua. Mas saiba que você tem apenas até o pôr do sol de amanhã. Se o veneno dentro do seu corpo não for eliminado até lá, você morrerá. Posso limpar o envenenamento em Konoha. Disse Kurenai com um tom frio. Claro, você pode retornar para Konoha e ter o veneno do seu corpo purificado. Mas com seu chakra selado, levaria pelo menos uma semana para você retornar. E isso se você viajasse 24 horas por dia, 7 dias por semana. Sem fazer uma única pausa. Mas até lá você já estaria morto há muito tempo e até mesmo seu cadáver estaria apodrecido por causa do veneno. Nenhuma resposta de Kurenai. Mas se alguém olhasse para o rosto dela, ele a notaria rangendo os dentes em frustração. Droga. Por que eu não aprendi ninjutsu médico? O que há de errado com ela? Fujim não consegue deixar de olhar para as costas de Kurenai com uma expressão confusa. Ela realmente quer morrer? Após um longo silêncio, Kurenai se virou e disse lentamente em um tom sombrio. Se você ousar olhar para lugares que não deveria e tentar fazer qualquer coisa extra, eu vou te matar. Fujim acenou despreocupadamente com a mão e assegurou Kurenai com uma risada. Relaxe. Eu já vi tudo enquanto estava te tratando antes. Então você realmente não tem mais nada a esconder de mim. Então realmente importa se eu ver de novo. Certo? Além disso, mesmo se você não estivesse nesse estado fraco, você não seria capaz nem de me tocar. Muito menos de me matar. Embora Kurenai não tenha dito nada para retrucar as palavras de Fujim, o estalo de sua língua e o brilho mortal em seus olhos indicavam claramente que se ela tivesse a habilidade de matar pessoas com seu olhar, ela teria literalmente matado aquele bastardo naquele exato instante. Fujim não se importou muito com o olhar mortal que Kurenai estava lançando a ele e apenas fez sinal para que ela se sentasse na cama de pedra e tirasse o kimono. Kurenai suspirou e fez o mesmo. Depois de se sentar na cama de pedra, ela tirou o kimono dos ombros. É claro, ela não removeu o kimono completamente, mas pelo menos ele estava cobrindo suas partes inferiores. Então Fujim removeu cuidadosamente as bandagens encharcadas de sangue, o que permitiu que Kurenai visse a gravidade do ferimento. Até mesmo metade de seu seio direito estava cortado. Depois de remover as bandagens, Fujim também removeu os pontos rompidos. Lavou o sangue. Aplicou o antissético. Derramou Yang Chakra para estancar temporariamente o sangramento e novamente costurou o ferimento com o cabelo. Depois enrolou as bandagens novamente. Depois de amarrar as bandagens, Fujim disse a Kurenai. Tudo pronto. Já? Tudo foi feito em menos de dois minutos. E Kurenai até sentiu que Fujim é bastante profissional nisso. Mas em uma nota mais importante, do começo ao fim, Fujim não demonstrou nenhuma reação extra nem seus olhos vagaram ao redor. Isso fez Kurenai olhar para ele estranhamente. Mas ela escolheu permanecer em silêncio e ficou um tanto aliviada porque se ele tivesse demonstrado alguma reação, seria extremamente embaraçoso para ela. Esse ato de Fujim lhe rendeu alguns pontos aos olhos de Kurenai. Embora ele seja desavergonhado, ele não parece ser um pervertido. Fujim obviamente não sabia dos pensamentos de Kurenai. E mesmo que soubesse, não se importaria muito. A razão pela qual ele não está mostrando nenhuma reação ao corpo no de Kurenai é que ele já experimentou ser uma mulher. Então não é nenhuma novidade para ele. Ao mesmo tempo em que ele sabe o quão desconfortável é quando as pessoas não olham para seu rosto, mas para seu peito. Enquanto Kurenai ajustava o kimono novamente, Fujim disse. Em seguida, vem a limpeza do veneno em seu corpo. Mas antes de limpá-lo, você precisa entender que tipo de veneno está em seu corpo. Kurenai disse imediatamente. Quando Orochimaru me envenenou, ele disse que era um veneno incolor, inodoro e insípido, difícil de detectar por meios comuns. Ele também disse que o veneno não faz efeito a menos que o alvo use seu chakra. E uma vez que o alvo use seu chakra, o veneno irá imediatamente atormentar seu corpo, a menos que um antídoto seja fornecido. Fujim ouviu a descrição do veneno nas palavras de Kurenai e balançou a cabeça. Orochimaru obviamente mentiu para você. Não, para ser exato, ele te enganou. Kurenai perguntou franzindo a testa. O que você quer dizer? Fujim disse. A essência de um sinobi é a mentira. Somos uma raça que despeja todo e qualquer tipo de besteira para enganar os outros. E Orochimaru fez o mesmo com você. Após uma pausa, Fujim continuou novamente. A maioria dos efeitos está correta como ele descreveu, exceto. O que está dentro do seu corpo não é veneno, então não há antídoto para isso. Talvez ele quisesse lhe dar a esperança de que, enquanto você o ajudar a fazer o que ele quisesse que você fizesse, você teria uma chance de sobrevivência. A expressão de Kurenai mudou, e ela ficou um pouco em pânico. Mas se não é um veneno, então o que tem dentro do meu corpo? E o que você quer dizer com não haver antídoto? Isso significa que eu vou morrer afinal? Fujim deu um tapinha leve na cabeça de Kurenai e disse. Relaxe, só porque não há antídoto para isso não significa que não haja cura. Kurenai pausou, esperando a explicação de Fujim. Quanto à mão de Fujim acariciando sua cabeça, Kurenai não fez nenhum esforço para removê-la. Boa Menina. Fujim pensou internamente, então disse. O que está dentro do seu corpo não é algum tipo de veneno, mas sim algumas criaturas. Mais exatamente, são cobras, pequenas e finas o suficiente para se moverem através dos vasos sanguíneos humanos, e há milhões dessas cobras dentro do seu corpo. O quê? O rosto de Kurenai agora tinha uma aparência horripilante. Ela estava literalmente assustada agora. Milhões de cobras? Mas, como? Fujim assentiu com uma expressão solene. O veneno que Orochimaru descreveu para você eram provavelmente ovos de cobra. Milhões de ovos de cobra de tamanho micro. E esses ovos foram inalados por você. Esses ovos eclodiram sob a estimulação do seu chakra e resultaram no nascimento de milhões de cobras que começaram a liberar veneno lentamente em seu corpo. O que provavelmente é a causa da fraqueza do seu corpo. E eu julguei que se você usar chakra, então uma grande parte desse chakra será constantemente absorvida por essas cobras e elas crescerão em número e tamanho. Quão grandes elas podem crescer? Não tenho ideia. Mas acho que você pode entender a implicação. Kurenai rapidamente questionou. E se eu não usar chakra? Fujim continuou. Mesmo que você não use chakra, eles aumentarão de tamanho. Embora seu crescimento seja lento, eles crescerão mesmo assim. E neste caso, eles comerão suas entranhas para crescer, o que significaria. Eu morreria da forma mais dolorosa e sangrenta. O rosto de Kurenai empalideceu e perguntou. E, então o que eu deveria fazer? Isso não significa que independentemente de eu usar chakra ou não, eu vou morrer. Normalmente? Sim. Você morreria. A menos que um ninja médico incrivelmente habilidoso como Senjutsunade cuide do seu tratamento. Mas dada a sua condição, você morreria antes de poder voltar para Konoha. Então deixar Senjutsunade tratá-lo não é uma opção para você. Mas você não precisa se preocupar muito. Embora eu não seja um ninja médico, eu tenho amplo conhecimento do corpo humano, venenos e antídotos. Portanto, eu diria que você está com sorte. E eu posso ser capaz de curá-lo. Você pode me tratar? Mas como? Questionou Kurenai com um tom desconfiado. Enquanto você estava inconsciente, analisei seu sangue, as cobras presentes em seu sistema circulatório, assim como o veneno que elas estavam liberando. E usando as informações que obtive, preparei um veneno que matará com sucesso as cobras em seu corpo. No entanto, há um risco. O veneno é muito potente. Embora possa matar todas as cobras em dez minutos, o processo seria muito doloroso para você. Não seria errado da minha parte dizer que esses dez minutos serão um verdadeiro inferno para você. E acredite em mim quando digo isso. Você preferiria morrer e acabar com tudo do que viver esses dez minutos de agonia. Sem mencionar que há um risco de 91% de você ainda morrer. Então, no final das contas, é sua escolha se você quer tentar esse método ou não. Se não tentar, você certamente morrerá. Se tentar, então você poderá sobreviver. Explicou Fujin em detalhes. Após um longo silêncio, Kurenai finalmente assentiu. Vou tomar o veneno. Notando a expressão resoluta de Kurenai, Fujin não a questionou mais e disse levemente. Nesse caso, deite-se e relaxe seus nervos. Kurenai seguiu o exemplo e deitou-se na cama de pedra conforme as instruções de Fujin. E imediatamente depois, Fujin começou a injetar o veneno preparado em seu corpo. Enquanto Fujin injetava o veneno, Kurenai olhou para seu rosto sério com muitos pensamentos em sua mente. Absolutamente não. Como você pode confiar em uma pessoa desconhecida? Ainda mais quando essa pessoa é membro de uma organização como a Matsukami. O próprio Fujin afirmou que a essência de um sinobi é a mentira. Então ela seria uma idiota se confiasse nele abertamente. Então por que ela concordou com ele? Por que em seu coração Kurenai sabe que Fujin pode fazer o que quiser com ela? Ela não tem poder para impedi-lo. Portanto, ela não tem outra opção a não ser seguir suas instruções. O único alívio que ela sentiu foi que ele pelo menos lhe deu a ilusão de que ela estava tomando a decisão por si mesma. Mesmo que essa ilusão apenas removesse a barreira psicológica em sua mente. Além disso, a nova emoção em seu coração a estava incitando a querer confiar nele. Se ela estiver enganada, então ela pagará caro por seu erro. Mas se não, então talvez eu possa. Fujin não sabia de todos os pensamentos complicados na mente de Kurenai. E mesmo se soubesse, ele realmente não se importaria. Porque, aos seus olhos, Kurenai agora não é nada mais do que um peão usado para confundir Orochimaru, então ele não pode deixá-la morrer. Neste momento, Fujin havia acabado de injetar o veneno no corpo de Kurenai e logo os 10 minutos mais infernais da vida de Kurenai começaram. Ela conseguirá sobreviver a isso? Ou morrerá? Isso é algo que nem Fujin consegue dizer. Parabéns! Você sobreviveu! Disse Fujin com um tom calmo enquanto observava o estado de Kurenai. S. Sim. Tosse-tosse eu. Eu sobrevivi. Rosto pálido. Respiração abatida e corpo inteiro dolorido. Se ela fosse descrever os últimos 10 minutos de experiência em uma palavra, nem mesmo o termo inferno seria suficiente. Mas sem se importar com seu estado atual, Kurenai perguntou. As cobras estão mortas? Fujin observou com seu biakuga e então disse. Bem, as cobras estão realmente mortas, mas... Kurenai questionou imediatamente. Mas o quê? Os corpos mortos deles ainda estão presentes no seu corpo. Além disso, muitas das suas células também morreram por causa do veneno. E tudo isso precisa ser limpo também. Você não precisa se preocupar muito. Suas funções excretoras normais desempenharão seu papel aqui e limparão tudo. Disse Fujin enquanto a tranquilizava. Então, qual é o problema? Perguntou Kurenai com um tom confuso. Fujin disse. Não há nenhum problema grave. É só que a micção seria um pouco dolorosa, pois a urina ficaria ácida pelos próximos dias. Ao mesmo tempo, seu ciclo menstrual também pode ser afetado por uma ou duas semanas. Então esteja preparada para isso. Kurenai apenas assentiu. Mas quando chegou a hora de falar sobre seu ciclo menstrual, ela imediatamente perguntou com um tom desconfiado. Eu não vou engravidar, certo? Tossa, tossa. Fujin tossiu de repente por causa da pergunta de Kurenai que surgiu do nada, e disse com uma expressão envergonhada. Por que você está me fazendo essa pergunta? Kurenai olhou para Fujin com um olhar desconfiado e, vendo sua expressão envergonhada, disse gaguejando. N nada. Eu só perguntei de improviso. Parece que ainda estou tonta por causa do veneno. Ouvindo suas palavras, Fujin também não se importou mais e apenas disse levemente. Agora sua vida não está mais em perigo, e você deve ser capaz de usar chakra também. Você só precisa esperar um tempo para a recuperação natural entrar em ação e você ficará bem. Portanto, você deve deixar este lugar o mais rápido possível e retornar para sua aldeia. Kurenai estava hesitante. Só assim, ele vai me deixar ir? Vendo a hesitação de Kurenai, Fujin pensou que ela estava preocupada com suas roupas. Então ele disse. Há uma pequena vila às dez horas no sudeste, você pode comprar roupas de lá. Kurenai não sabia o que sentir sobre as palavras da outra parte e decidiu segui-las com um suspiro. Ela silenciosamente ajustou o kimono para cobrir todas as partes íntimas do seu corpo. Mas não sendo capaz de suportar o silêncio, ela perguntou em voz baixa. Por quê? Hã? Por quê? Perguntou Fujin com um olhar confuso. Por quê? Por que você se importa se eu vivo ou morro? Essas palavras tiraram tudo dela. Ela realmente queria saber a razão pela qual ele foi tão longe só para salvá-la. Se importa com você? Com uma risada, Fujin disse com desdém. Não me entenda mal. Eu só pretendia parar Orochimaru. Você simplesmente estava presente e foi salvo. Eu realmente não me importo com você. Quanto a salvar Kurenai. Além do fato de que Kurenai é subordinado de Yuga Kuroto Nambu, Fujin apenas pretendia usar resgatando Kurenai como uma razão crível para ter uma batalha contra Orochimaru a fim de esconder o fato de que a Matsukami também está procurando pela espada de Totsuka. Por fim, Fujin também queria testar a capacidade de combate desse corpo clone. Então ele lutou contra Orochimaru. Não é como se ele se importasse com ela ou algo assim. Kurenai olhou para Fujin por um tempo e então disse. Você não pode me enganar. Fujin olhou para Kurenai com uma expressão confusa. O que você quer dizer com não pode te enganar? Kurenai abaixou a cabeça e murmurou. Embora eu não saiba como ele fez isso, Orochimaru realmente invocou Shodami Okajisama e Nidami Okajisama. Eu os vi com meus próprios olhos. A liberação de madeira de Shodami Okajisama e a liberação de água de Nidami Okajisama, junto com o Heijin voador, não podiam ser falsificados. Se você só queria parar Orochimaru, então não havia necessidade de se distrair e arriscar sua vida para me proteger enquanto enfrentava inimigos tão fortes ao mesmo tempo. Além disso, você foi e até bloqueou a onda de corte de água de Nidami Okajisama com seu próprio corpo para me proteger. O que quase o matou e até expôs sua identidade. E isso não é tudo. Você até tratou meus ferimentos e fraturas ósseas, assim como matou as cobras de Orochimaru do meu corpo. Você fez tudo isso só para parar Orochimaru e não me salvar. Quanto mais ela falava, mais percebia o quanto Fujin havia feito por ela. E desde o começo ele não pediu nada em troca como compensação. Até mesmo permitiu que ela voltasse para Konoha do jeito que estava, sem se preocupar que ela pudesse denunciar suas informações. Embora esse bastardo a tenha visto nua, pelo que Kurenai nunca o perdoaria, Kurenai está disposto a ignorar o assunto porque ele não se aproveitou dela quando claramente teve a oportunidade. Então, dito e feito, Kurenai nunca acreditaria que ele não se importa com ela, a menos que ele seja um santo, o que ele claramente não é. Fujin disse com uma expressão desamparada. Olha aqui, garota. Acho que você está entendendo errado muitas coisas aqui. Se dependesse dele, ele definitivamente a mataria. Afinal, a garota sabe informações demais sobre ele. No entanto, se Kurenai morresse, ou desaparecesse antes de chegar em segurança conosco, Konoha, Orochimaru suspeitaria das intenções anteriores de Fujin, o que não é algo que Fujin quer. Então não teve escolha a não ser salvá-la e também deixá-la ir. E a razão pela qual ele bloqueou a onda cortante de água, do Nidami Okage, é que ele tinha confiança em seu corpo para ser capaz de resistir a ela sem se machucar gravemente. Quanto à vida dela, a vida dela só é importante até ela retornar a Konoha. Depois disso, ele não se importa nem um pouco se ela vive ou morre. Na verdade, ele começou a considerar como se livrar dela secretamente. Kurenai olhou para Fujin pelo canto dos olhos, seu olhar vagando por seus cabelos brancos e Byakuga, e decidiu perguntar outra coisa. Você é do clã Yuga? Por que você tem tantos kekei genkai? Fujin disse com um sorriso. É um segredo. A máscara foi quebrada durante a batalha. Então sua aparência e olhos foram revelados para Orochimaru e Kurenai. Isso é realmente um acidente. Como Orochimaru também sabe dessa informação, Fujin decidiu não apagar as memórias de Kurenai relacionadas à sua identidade. Quando Kurenai voltar para Konoha, ela definitivamente relatará a inteligência na Ambu. Embora Fujin tenha uma dor de cabeça sobre como lidar com esse problema, ele não pode se importar muito com isso por enquanto. Kurenai sussurrou levemente. Um amigo meu é do clã Yuga e se parece um pouco com você. Talvez você o conheça. Você é do clã Yuga? Fujin não respondeu. Ele apenas virou a cabeça para o lado e ponderou sobre como lidar com esse assunto. A única coisa boa é que Kurenai não suspeitou que ele fosse Yuga Kuroto, pois isso teria sido muito problemático. Fujin não teria escolha a não ser aprisionar Kurenai em Ankor Vantian ou assassiná-la secretamente. Kurenai obviamente entendeu mal o silêncio de Fujin. Ela pensou que Fujin não parecia querer falar sobre os assuntos do clã Yuga, então ela não pode deixar de se perguntar. Alguma contradição entre ele e o clã Yuga? Caso contrário, por que mais ele deixaria o clã e se juntaria a Matsukami? E isso ainda por cima em uma idade tão jovem? Sopro. Fujin, que estava ocupado pensando em como lidar com o vazamento de informações, de repente sentiu uma sensação paralisante em todo o corpo. Tossiu pesadamente e um bocado de sangue foi cuspido sem qualquer aviso. Tosse Tosse. Sopro. Kurenai ficou surpresa. Ela rapidamente deu um passo à frente e apoiou Fujin que estava prestes a cair no chão. Você está? Você está bem? É por causa do ferimento anterior. Fujin apenas acenou com a mão e disse. Está tudo bem. Não se preocupe muito. Embora Fujin esperasse que os efeitos da maldição do clã Kaguya fossem muito severos, ele ainda o subestimou. Em apenas meio dia. Ele já vomitou um bocado de sangue uma dúzia de vezes. Mas Fujin não está muito preocupado porque isso é apenas uma coisa natural para os genes do clã Kaguya. Mas Kurenai não sabia disso. Ela pensou que Fujin vomitou sangue porque ele foi ferido pela onda de corte de água do Nidami Okaji enquanto tentava salvá-la. Então ela inconscientemente quis verificar o ferimento dele e tentar ajudá-lo. Fujin parou a mão de Kurenai que já estava tocando seu peito e disse. Kof, embora eu goste de mulheres que tomam a iniciativa, agora não é o momento nem o lugar certo. Talvez se você me convidar em outra noite, eu definitivamente aceitaria. Agora você deveria ir? Este lugar não é seguro para você. E quem sabe se Orochimaru aparecerá novamente. Estúpido. Kurenai quase teve vontade de dar um tapa nele, mas olhando para seu rosto dolorido, ela não conseguiu. E ela também recebeu o sinal de que ele não queria que ela explorasse muito profundamente sobre ele. Então ela conscientemente retirou sua mão e se virou para sair. Mas pouco antes de fazê-lo, ela perguntou com uma expressão nervosa. Você pode? Você pode me dizer qual é o seu nome? Hum. Você já não sabe? É Fujin. Questionou Fujin com uma expressão e tom confusos. Kurenai balançou a cabeça e disse. Não. Fujim é seu codinome Yamatsukami. Certo? Assim como Yama. Omuzubi e Suijin. Estou perguntando seu nome real. Gnome Real. O que ela quer fazer com meu nome real? Ela suspeita que eu seja de fato Yuga Kuroto? Se for esse o caso. Então não posso deixá-la ir. Talvez eu deva apenas aprisioná-la em Ankor Vantia e depois pensar no que fazer com ela. Pensou Fujin silenciosamente e começou a se preparar para derrubá-la. Percebendo o silêncio de Fujin, Kurenai olhou para baixo e disse. Está. Está tudo bem se você não puder me dizer. Organizações como a Matsukami devem ter muitas regras. Eu só queria saber algo sobre você em um nível pessoal. Afinal, eu lhe devo minha vida. Eu gostaria de pelo menos saber o nome do meu salvador. Após um longo silêncio e consideração, Fujin disse. Se você deseja tanto, então permitirei que me chame de Futen. Futen é o autronome de Fujin, Odeus Shinto Duvento. Ele obviamente não daria a Kurenai seu nome real. Futen. Depois de cantar, Futen, várias vezes, Kurenai deu uma última olhada para ele. Então saiu do santuário. Ela não perguntou seu sobrenome. Porque ela entendeu que se ele quisesse que ela soubesse, ele já teria dito a ela. Na verdade, ela nem tinha certeza se Futen era seu nome verdadeiro ou não. Mas como ele disse isso, ele permitiria que ela o chamasse de Futen. Então ela decidiu aceitar. Olhando para a figura de Kurenai saindo, Fujin, não Futen, embora não estivesse usando o disfarce de Fujin, esfregou o queixo e murmurou pensativamente. Eu sou o capitão Ambu de Kurenai. Então ela definitivamente vai me relatar a causa de seu desaparecimento e informações sobre Fujin Futen, quando ela retornar para Konoha. Certo? Vamos ver se eu consigo temperar algumas partes de sua memória, para ter certeza de que minha identidade como Yuga Kuroto não seja implicada por ter qualquer tipo de conexão com a Matsukami. Em um laboratório subterrâneo, escondido em Otogakuri. Vendo o retorno de Orochimaru, Kabuto, que estava para trás, o cumprimentou ansiosamente. Mas ao notar as roupas desarrumadas e rasgadas, juntamente com a presença de sangue em suas roupas, Kabuto perguntou. Orochimaru-sama, aconteceu alguma coisa? Orochimaru disse com uma expressão carrancuda. Encontrei um oponente difícil. Kabuto ficou surpreso. Ser considerado difícil por Orochimaru por si só já diz muito. Mesmo se todo o mundo sinobi fosse considerado, não haveria muitos que poderiam ser considerados difíceis por Orochimaru. Então Kabuto perguntou curiosamente. Foi da organização Akatsuki? Orochimaru balançou a cabeça e, sem se aprofundar muito no assunto, apenas instruiu. Não se preocupe muito com isso. Apenas me traga uma amostra do sangue fresco de Kimimaru. Aku, Guren, Jugo e Amato. Quero verificar algumas coisas. Kabuto imediatamente assentiu. Sim, Orochimaru-sama. E então, ele foi na direção do esconderijo secreto que Kimimaru estava encarregado. Com Kabuto fora, Orochimaru caminhou mais profundamente em seu laboratório. E após abrir a entrada da grade oculta, tirou um pergaminho de dentro e sentou-se em um banquinho próximo. O pergaminho atualmente na mão de Orochimaru é o pergaminho do Jutsu Kimera. Orochimaru também testemunhou pessoalmente o ritual de Iruko de absorver 5 kekei genkai, e entende o quanto a força de Iruko aumentou desde então. Se Orochimaru dissesse que não estava com ciúmes, ele obviamente estaria mentindo. Mas depois de analisar e estudar repetidamente o Jutsu Kimera, Orochimaru estava muito claro sobre as desvantagens e perigos ocultos deste Jutsu proibido. Portanto, mesmo que ele pensasse em usá-lo pela primeira vez, ele logo perdeu o interesse por causa do perigo que representava para sua vida. No entanto, hoje ele foi derrotado e quase morto pelas mãos de Fujin, que também absorveu vários kekei genkai usando o Jutsu Kimera. Orochimaru ficou tão irritado que começou a duvidar se seu julgamento anterior do Jutsu Kimera era muito arbitrário.